Galera o Brookhaven atualizou, lançou muita coisa, carros na direita incríveis, mas eu quero ver coisas com vocês que você jamais deve fazer Coisas que se você fizer na atualização, algo muito esquisito vai acontecer, ou até mesmo aqui, as pessoas vão ficar muito bravas Então galera, é o seguinte, eu vou pegar aqui meu carro, esse Lowrider insano, simplesmente o Lowrider perfeito Mas galera, pra você que não sabe aqui na cidade, ela é dividida em dois territórios Nós temos aqui basicamente os azuis, que eu não sei muito bem o nome deles não, mas dá pra ver que o carro deles é completamente azul E também as casas e também as pessoas, tudo nesse território é completamente azul Agora nós temos aqui os vermelhos, que eu também não sei o nome não, mas tudo aqui neles é completamente vermelho, incluindo aqui os carros Ou seja, basicamente, tem dois territórios, eu tenho que escolher um deles aqui pra morar, sabe? Se eu fizer parte dos vermelhos, eu vou ter que morar aqui com eles, e literalmente, tipo, obedecer tudo o que eles pedem Tipo, pegar carros vermelhos, muito mais Mas galera, primeiro eu quero conhecer quem mora nessa casa Seguinte, eu tô vindo aqui na frente, vindo nessa parte, e vou telefonar aqui na casa, pra ver se ele vem aqui Tá, tô batendo aqui na porta, tomara que ele venha Mas galera, dá pra ver que o quadrilionário, ele tá vindo exatamente aqui, literalmente quadrilionário O trilionário, né, não sei, é que galera, tem dois, tá, tem o trilionário e também o quadrilionário Eu já me esqueci qual ele é, sabe? Ele disse ali, e aí, quer fazer parte dos Red? A tá, é Red e Vermelho, esse aqui é o nome do grupo deles Olha, eu não sei, eu até perguntei aqui quais benefícios que, galera, dependendo, eu de fato, eu moro aqui nessa parte Mas eu não tenho certeza Ele disse ali, e tudo, você será da família junto com o Big? A tá, isso aqui é como se fosse uma família gigante Olha, isso aqui é bem top E de acordo com meus cálculos, essa aqui é a casa do Big, porque ele disse que o Big também tá nessa Eu disse, ok, vou ver os outros lá também E sim, eu tô falando sério, mas galera, ele veio bem nessa parte Ele disse ali, não, não vá, eles são do mal Tanto, mas o que eles fizeram? Não, sério, porque ele tá falando aqui de um jeito bem esquisito Como se eles fossem pessoas realmente do mal Até perguntei aqui o que que deu Que eu quero saber aqui, né Ele disse ali, eles são os azuis blue do mal mesmo Não, o seguinte eu vou ir lá só pra, tipo, ter uma informação real de como que eles são aqui no Roblox Não, porque eu não sei, tipo, tudo que ele diz aqui é a opinião pessoal dele Que talvez esteja um pouco errada, né, não sei Ele disse ali, mas vá, tem a sua própria visão sobre os dois Ele até mesmo aqui mandou um tchau, galera É um jogador realmente, parece muito amigável aqui no Roblox Provavelmente eu vou fazer aqui parte do grupo deles Porque, de fato, eles são do bem Mas vamos ver aqui o outro grupo pra ver se eles são do bem também Porque talvez eu faça parte aqui dos dois, né Não, não sei, talvez fazer parte dos dois seja uma boa ideia Ou talvez não, né, talvez seja uma péssima ideia Mas galera, eu cheguei bem nessa parte e tudo que é azul Completamente azul, sabe E veio o WX, ele tá vindo exatamente aqui Doido, olha só o jeito que tava atrás dele Não, tá completamente azul Ele disse ali, faça parte de nós Você será protegido Tá, eu ser protegido aqui Mas, de quem, doido? Até perguntei aqui do que? Que eu não sabia que tinha ataques aqui no Brick Ave, não E ele disse ali deles, os Red Tá, aqueles vermelhos do outro lado do mapa Galera, mas eles me falaram que eles são bem tranquilos Então, é meio esquisito ele falar isso aqui, sabe Mas galera, eu tô vendo aqui atrás E parece que teve um jogador que saiu dali Que tá vindo bem nessa parte, tá vendo? Aparentemente, é basicamente o amigo dele aqui de equipe Muito mais que ele chegou nessa parte também E ele disse ali, somos do bem, eles que são do mal Olha, eu não sei se eu posso confiar neles Porque eles tão falando aqui literalmente a mesma coisa Não, eu tô nem zoando, tá Ele disse ali, por que não fazemos uma corrida Red vs Azul? Galera, até que ele teve uma boa ideia Não, sério, isso que vai ser genial Uma corrida pra ver aqui, quem que basicamente vai Que eu vou fazer parte, sabe Do grupo muito mais cara Ele disse ali, vamos E ótimo carro Olha, valeu, tá Realmente esse carro é bem interessante Mas galera, parece que ele foi exatamente ali Eu disse que fica ali, ó Não, bem naquela parte ali, tá vendo? Naquela praia, muito mais Eles vão ter que ir lá Porque eu vou levar os Red exatamente ali Pra fazer aqui a corrida, sabe Bem naquela parte Tá, galera, isso que vai ser uma corrida histórica Realmente ele doido Vai ser meio complicado de uma certa forma Mas eu tenho certeza que vai dar certo Quer dizer, possivelmente vai dar certo Bom, só falta aqui os Reds, eles querem vir nessa Que devem começar aqui a corrida Pra ver aqui qual deles que vai participar, sabe Não, que eu vou participar no caso, né Que eu tô... Eu tô confundindo aqui, né Mas galera, o Big, ele tá vindo aqui Bem nesse parte É sem querer, ele deitou ali E tá voltando aqui, sabe Mas olha só o jeito que tava atrás dele Ele disse ali, vamos Faça parte de nós Cara, mas é que nem eu disse Eu quero fazer aqui uma competição justa Onde os dois vão participar aqui Igualmente, sabe Eu disse que vinha uma corrida Não, sério Eles vão ter que ir nessa Ele disse ali, ok É, parece que de fato, galera Eles vão ir nessa Eles aqui vão usar uma Ferrari Enquanto os outros Eles estão usando ali um carro clássico Tá, eu não sei se isso aqui é desigual Porque uma Ferrari É realmente incrível, tá Eu não vou mentir Ele perguntou ali aonde Olha, exatamente aqui atrás Não, me segue muito mais Que eu tô vindo aqui da frente Pra ver aqui como que tá a corrida Sabe, que parece que eles decoraram Não, tá vendo Simplesmente decoraram E como você vai falar pra mim Que basicamente O azul é inimigo de vocês, doido Se literalmente eles decoraram essa parte Eles poderiam muito bem ter feito Em só a parte azul deles Mas não é Eles fizeram também o vermelho Então até ele disse ali Prontos pra perder Galera, mas eu tive uma ideia Não, pra você que não sabe O Big, ele não tem Robux Então é o seguinte Se vocês vencerem Eu vou entregar Robux pra ele Eu disse que Eu vou entregar Robux pro vermelho Não, pro Big na verdade Se os vermelhos vencerem Galera, eu tô nem zoando Tá, o Big, ele não tem Robux Esse aqui ele tem Esse aqui ele também tem Mas o Big não tem Ele não tem Game Pass Não tem nada Então é o seguinte Eu vou ajudar ele aqui Ele disse ali Ó, tá vendo Vamos vencer Big Não, se você vencer doido Você ganha Robux Ele disse que você tem Robux, amigo Ele disse ali sim Esse aqui também tem Mas esse aqui não Então galera, começa aí Assim que basicamente eu pular, sabe Mas antes Eu tô aqui nessa câmera Pra ver que melhor Essa corrida que vai acontecer Olha, eu tô bem nessa parte E galera, qualquer momento Eu vou pular aqui E vai começar aqui a corrida Aí, pulei Galera, começou isso Dá pra ver que eles estão vindo aqui Literalmente correndo, né Não, quero ver aqui Qual deles que vai vencer, né Mas galera, o azul Ele passou bem nessa parte E meu Deus, passou perfeito E nós temos aqui o vencedor, sabe Que no caso foi o azul É, parece que, bom Infelizmente o Big Ele vai ficar sem Robux O que é um tanto quanto triste, sabe Não, eu tava torcendo Que o Big vencesse Porque, galera Ele não tem Robux, né Mas eu tô vindo aqui Correndo bem nessa parte E vou ter que entregar aqui pra eles Eu acho, né Não sei Meu Deus Eu fiz um pulo gigante sem querer E simplesmente quer aqui, tá vendo Tá, tô vindo aqui nessa parte Galera, parece que eles estão exatamente aqui E ele tá simplesmente muito feliz Que ele venceu Tá, vou entregar aqui o troféu para ele Porque ele venceu aqui Muito mais, cara Olha, peguei seu troféu Galera, mas o Big Ele tá triste E disse ali que queria tanto Robux Fim, até o WX Ele chegou nessa parte E ele disse ali Eu entrego o troféu pra você Não, tá vendo Simplesmente Ele pegou aqui o troféu Ele disse ali que é obrigado Galera, parece que o WX Ele simplesmente foi humilde E entregou aqui os Robux pra ele Ele disse ali Eu escolho ele ser pago Em vez de mim É, parece que ele foi realmente muito humilde Então, galera Vou entregar aqui os Robux pra ele Ele disse ali Ué, por que fez isso? Hashtags É, parece que esse daqui ele tá bravo Ele disse ali Porque não somos inimigos no fim do dia Todos somos humanos É isso que é verdade Ele disse ali Eu sou um traidor Eu vou sair do grupo de vocês Nossa, é sério? Galera, simplesmente ele saiu Do grupo aqui do jogador, né? Tá, isso daqui é muito doido Ele acabou de perder um membro aqui Do grupo deles Ele disse ali Tive uma ideia Vão fazer a união dos Red E também dos Azuis Não, tá vendo? Ele tá fazendo aqui uma união Depois de tudo isso que aconteceu, né? Ele disse ali Vamos Mas galera Antes eu vou tentar entregar Robux pro jogador Olha, pesquisei o perfil dele E vem É, parece que ainda não dá pra entregar Porque tá dizendo aqui Que ele é novo no grupo E ainda não consegue receber pagamentos Eu disse que ainda não consigo enviar Robux E sim, tô falando sério, tá? Acho que vai demorar um pouco E pra conseguir enviar Talvez alguns dias Ele disse ali Ok, eu aguardo Mas galera Eles voltaram aqui Vem seguinte Vamos fazer aqui uma corrida Não, todo mundo aqui Versus todo mundo Galera, isso que vai ser muito doido Não, eu voltei exatamente aqui atrás Vai ser simplesmente Todos os carros clássicos Aqui do Roblox Um X1 aqui realmente muito doido Olha, ele chegou aqui doido O outro ele veio aqui no meio também Pra fazer que isso aqui seja justo Tá, só que Olha, eu tô um pouco mais para o lado Do que eu devia Olha, o vermelho tá indo ali para o lado Ele que ele também foi Então também foi, sabe? Aí, valeu, tá? Simplesmente me ajudaram aqui Mas galera Eu tô pronto aqui pra começar E o Pig Ele disse ali Quando eu falar já Ele disse já É, parece que começou doido Não, eu comecei aqui atrasado Sem querer, mas Olha, parece que eles ali bateram Meu Deus Ele bateu aqui em todo mundo Mas galera Eu tô vindo aqui na frente Eu tô começando a perceber que eu perdi, né? Quer dizer, talvez não muito Porque parece que ele bateu também Mas galera Eu tô vindo aqui bem nessa parte E veio vermelho Ele também tá vindo aqui Aí bati nele, né? Meu Deus, galera Ele bateu aqui Ué, ele venceu? O doido azul simplesmente parou No meio do nada E não finalizou a corrida Tá, eu não entendi Por que ele fez isso aqui não, tá? Ele disse ali Vão fazer casas dos azuis e vermelhos É, isso é uma boa ideia Mas galera Parece que o Big Ele veio exatamente aqui no meu carro Ele disse ali, vamos É, então parece que enquanto isso Eles vão basicamente fazer ali as casas Muito mais dos vermelhos E também azuis Que agora eles são aliados É, ele passou aqui direto sem querer E voltou aqui, sabe? Mas galera Até eu quero ver como é que vai ser isso aqui Meu Deus O vermelho chegou exatamente aqui E passou direto Letra B de voando em cima Ele disse que vão fazer bug de voar Galera, é verdade Tem um bug muito interessante Que eu descobri sem querer Que eu quero muito mesmo fazer, tá? Olha, é o seguinte Tu faz o bug porque Eu quero fazer ele aqui Usando aqui esse carro Galera, pra você que não sabe Esse bug a gente fez no último vídeo Mas eu quero que ele faça aqui novamente Olha, peguei exatamente esse item, galera Na verdade, eu que vou ter que carregar ele Eu vou ter que ficar bem nessa parte, tá vendo? Que ele, galera Ele vai ter que vir aqui Basicamente no aeroporto E doido, é bem fácil de fazer esse bug Basicamente ele tá vindo aqui Muito mais Exatamente nessa parte Tá avançando aqui na frente Que nem o flash E entrou aqui dentro Agora, galera Que ele tá aqui Ele vai ter que clicar nesse botão aqui De paraquedas Exatamente esse E assim que ele clicar nesse botão Ele vai ter que teleportar bem nessa casa Para basicamente eu carregar ele E vai acontecer um bug muito doido E parece que ele desceu Só que doido, é aqui, tá vendo? Aí, consegui carregar ele aqui a tempo E dá pra ver que ele tá bugado Mas, entrando aqui no carro O carro fica completamente rebaixado Mas, galera Tem um bug que eu quero fazer aqui Que, no caso Eu vou subir em cima da montanha Para ver o que demais que vai acontecer, né? Ele diz que vai louco Não, eu tô indo, tá? Vou só jogar ele aqui Porque, galera Ele aqui no carro Acaba bugando bastante Mas, primeiro Eu vou deixar esse aqui mais rebaixado E também deixar aqui um pneu diferente É mais bonito, né? Tá bem melhor de jeito, galera De fato E vem o seguinte Eu vou ter que subir aqui em cima de jeito E assim que eu chegar aqui em cima, galera É bem simples Literalmente eu só vou ter que pegar aqui o jogador de volta Aqui, ó Exatamente esse E, vem Assim que eu descer isso daqui Vai acontecer um bug muito doido Galera Olha só isso daqui, vem Eu tô saindo aqui simplesmente voando De um jeito muito doido Olha só que da hora, né? Simplesmente Tô voando aqui com o carro do Roblox Aí eu caí Infelizmente o bug Ele dura bem pouco tempo Tipo Literalmente ele dura em uns segundos E daí ele para Mas, galera Eu tô vindo aqui da frente Porque eu quero fazer esse bug em outros locais Galera, mas que isso? Não tem um jogador aqui Que disse que bug é incrível Ele disse que ele tinha uma ideia Segue Galera, mas quem é esse jogador? Não, eu não conheço ele Literalmente É, ele capotou Galera, ele literalmente capotou aqui Não sei se é seguro de seguir ele aqui não Tá sendo bem honesto Mas vamos lá, doido Aqui, galera Pra ele chamar aqui do nada Ele deve ter uma ideia muito boa pra fazer aqui Que, inclusive Eles se esqueceram aqui de um carro Mas, galera Ele chegou exatamente aqui E parece que ele caiu Meu Deus, cara Não, o jogador aqui não tá muito bem não, tá? Toda hora ele tá caindo aqui Muito mais, galera A situação dele Tá realmente crítica Mas ele disse ali Eu sei um bug do avião De nascer um carro lá de cima E você sabe fazer? Olha, basicamente eu sei Eu disse que, obviamente que sim, né? Mas, galera Ele vai ter que abrir essa parte Porque, acho que eu entendi aqui mais ou menos O que ele tá fazendo, sabe? Realmente deu pra entender aqui Galera, ele tá vindo aqui nessa parte Eu vou deletar aqui meu carro Pra fazer esse bug do jeito mais Efetivo possível Eu entendi exatamente o que ele quer fazer, galera Esse bug vai ser realmente incrível Se isso aqui, no caso, der certo Olha, ele chegou exatamente aqui, doido Então a gente vai ter que sair voando aqui E basicamente pegar um carro lá em cima Inclusive a luz ainda tá ali Mas, galera Ele tá saindo aqui voando De um jeito muito doido Não sabe que é mais doida Se eu jogar o big daqui Simplesmente ele cai, tá vendo? Tipo paraquedas O que é muito doido Mas, galera Ele parou exatamente aqui Olha, big desce aí Muito mais Nossa senhora Olha o jeito que ele desceu, né? Girou que nem doido Depois, eu também vou querer descer de jeito, tá, galera? Mas, antes Eu vou fazer aqui a ideia que o jogador teve Que, no caso Eu vou ter que ficar exatamente aqui, doido E, basicamente, eu vou ter que pegar aqui um carro Que eu espero muito mesmo que dê certo Tá, eu peguei exatamente esse aqui, galera Dá pra pegar o jogador de volta E assim que ele sair voando, galera Olha só o que vai acontecer, doido Meu Deus, cara Não, eu tô descendo aqui Que nem uma folha, tipo, de papel Realmente muito lento Galera, esse aqui é o bug mais doido que eu já vi Simplesmente É um bug bem esquisito, pra ser bem honesto Que, galera Até o avião tá descendo aqui E tá muito mais rápido que eu E dá pra ver que, claramente Ele nem sequer tá muito veloz, não, tá? Na verdade, ele tá bem lento Mas, galera Esse aqui é o melhor bug de todos Que eu já vi aqui do Roblox Não tô nem sequer exagerando, tá? Tô falando sério Olha só que doido Eu não desço aqui, tipo Nunca Literalmente demora um monte E parece que ele tá preso ali dentro da terra Meu Deus Eu vi isso, cara Mas, galera Eu vou jogar o jogador daqui Simplesmente desse jeito Eu consigo aqui descer mais rápido É, perfeito Cheguei aqui, doido Com sucesso aqui do Roblox Doido, mas vamos de novo aí Porque esse bug até que foi bem interessante Não tem como dizer que não foi, sabe? Até ele disse ali que bug é incrível Então não é simplesmente perfeito, mas Doido, tu tá descendo aí demais no meu carro Então eu tô com sérias dúvidas Se isso do que vai quebrar meu carro ou não A tapa passou do lado Então perfeito Galera, eu tô vindo aqui muito mais Pra fazer esse bug novamente Ele disse que não quer ir você dessa vez Olha, ok Eu disse ok, né? Vamos nessa Galera, de fato, eu quero ir nessa Eu quero ser basicamente o jogador Simplesmente ele Não, tá ajudando aqui demais Inclusive Olha só o jeito que eu dei isso aqui, sabe? Não, muito lento mesmo Mas galera Ele tá segurando esse item Pra basicamente Eu vir aqui muito mais O outro ele tá descendo Mas eu vou diminuir um pouco o avatar Pra basicamente não bugar Eu tô vindo aqui correndo pra fazer o bug Galera O bug, ele é muito fácil mesmo de fazer Literalmente muito fácil Eu só vou ter que chegar bem nessa parte Exatamente aqui Eu vou ter que teleportar na casa número 1 Exatamente essa Olha, eu vou clicar aqui em paraquedas Teleportei E simplesmente eu vou entrar aqui dentro Aí, perfeito O bug já está feito Literalmente já está feito E já dá pra sair voando aqui do Roblox Não, galera Olha só que doido, né? Simplesmente É um bug que nenhuma pessoa fez até hoje E pelo incrível que pareça esse bug Praticamente fui eu que descobri, né? Mas olha Ele me jogou aqui muito mais, galera Não, eu desço aqui do jeito muito diferente Mas galera Ele pegou aqui de novo E simplesmente eu caí Olha só a velocidade que eu tô, né? Simplesmente muito lento Demais, né? Aí ele pegou de novo Não, eu já pensei que ele esqueceu de mim, né? Mas galera Ele me jogou aqui nessa parte Não, pegou de novo E jogou aqui Literalmente dentro do túnel É, parece que eles estão batendo aqui nessa parte Ele me jogou aqui de novo Meu Deus Não, eu pareço simplesmente um avião também, tá ligado? Literalmente eu pareço um avião, né? Olha, ele pegou aqui muito mais Tá me jogando aqui em todas as partes É, me jogou aqui bem nessa parte Que eu vim até mesmo aqui, tipo, girando Muito doido, né? Galera, mas ele me trouxe aqui no avião de volta Parece que vai me jogar aqui, tá vendo? É, eu aqui eu tô Eu tô meio empurgado, tá? Só pra avisar Meu Deus Olha só onde eu caí Mas eu tô vivo, né? Isso que importa Galera, mas ele disse ali Minha casa Não, minha casa É sua casa Ele disse ali Sim, manito Galera, mas acho que eles viram aqui o bug que eu tô fazendo Até ele disse ali que Nem nos chamou pra fazer o bug Doido, então vamos lá Eu disse aqui Vamos lá então, doido Vamos nós três aqui então fazer o bug Tanto que o avião tá indo ali na frente Mas é só me seguir aqui Que a gente vai fazer aqui esse bug Galera, eu tô vindo aqui na frente É, parece que eles já chegaram aqui Muito antes do que eu, sabe? Ele disse ali Faz os três o bug E eu carrego vocês Olha, tanto que ele disse ali Ok Mas galera Ele diminuiu o avatar Tá todo mundo aqui de um tamanho menor Tipo, eu sou o maior de todos Esse aqui é um pouco menor Esse aqui é menor Esse aqui também Porque galera Pra você que não sabe Daí pra carregar as pessoas Fica muito mais fácil de jeito Porque se todo mundo aqui tiver o mesmo tamanho Acaba basicamente bugando E tendo em um lag absurdo Agora se fizer exatamente isso que eles fizeram Fica muito mais fácil Então galera, é o seguinte Eu vou teleportar aqui, olha só Três, dois, um Teleportei E cheguei bem nesse parte, tá vendo? Novamente tô carregando aqui esse item Ele disse ali a minha vez Bom, parece que ele tá vindo aqui nessa galera Todo mundo vai ter que vir nessa pra fazer isso Olha, ele tá vindo aqui na frente A galera tá vindo aqui também Muito mais Não da hora que todo mundo que espera Essa esteira Tem vales aqui na frente, né? Não, eles são meio doidos, né? Mas galera Só tô esperando que o primeiro deles chegar Que aparentemente ele já veio E tá segurando aqui esse item Tá vendo? Tá, agora só falta aqui o segundo Que também acabou de chegar E também ele tá segurando aqui esse item Galera, simplesmente muita gente que tá aqui Demais Agora chegou aqui o último Que doido Ele também tá carregando aqui esse item Ou seja, já dá pra sair voando Nossa, mas olha só o lag que aconteceu, né? Não, você viu? Lagou demais Galera, são quatro paraquedas E vem, ele jogou a gente exatamente aqui Meu Deus Não, olha só a demora que tá tendo aqui pra cair, sabe? Não tá demorando aqui demais Mas finalmente eu caí aqui no chão Demorou mais cair Não, demorou uma palavra Pouco leve, né? Na verdade demorou demais Galera, ele jogou a gente exatamente aqui E sabe o que é mais doido? Eu posso jogar eles aqui também E eles também vão cair aqui separadamente O que é muito esquisito, né? Simplesmente Não é gente que teoricamente tá junto Mas não ao mesmo tempo Olha, tanto que ele jogou ele ali Muito mais, cara Mas galera Ele tá subindo aqui nessa parte do nada É, eu joguei eles ali Meu Deus, galera Olha só onde eles estão indo Eles estão simplesmente chegando aqui na água Não, na verdade passaram direto Fez que é muito doido Ele diz ali Agora aterrissar Meu Deus Ele tá vindo aqui e jogou a gente É que a gente tá vindo aqui bem lento, tá? Tava joguendo eles aqui também, galera Aqui Ele me trouxe aqui novamente Vou ver o seguinte Não, o que ele tá fazendo, véi? Sério mesmo? Galera, aquele jogador tá muito doido Caindo ali muito mais cara Simplesmente dirigindo aqui De um jeito muito doido É, ele pegou aqui novamente E jogou aqui E a gente tá vindo aqui Literalmente de ponta cabeça É, eu tô vendo a vinha ali no fundo Que parece que ele tá descendo E simplesmente me trouxe aqui de novo Olha, valeu, tá? E galera, finalmente ele parou Tá, eu saí daqui Porque o jogador tá muito doido Vou pegar aqui da direita Meu carro Exatamente esse Quer dizer, vamos fazer aqui O bug do carro Eu disse que vamos fazer com o carro Galera, eu tenho certeza Que isso aqui vai dar certo E ele disse ali, ok Tá, sobe o máximo que você conseguir Doido, porque Quanto mais você subir, melhor, tá? Não, literalmente melhor, né? Mas galera Ele tá vindo aqui muito mais Só tem um pouco de cuidado aí Porque, não, talvez Leve a gente pra um local Muito alto demais É esse o local que ele trouxe a gente aqui Até que tá interessante, tá? Não vou mentir Aqui é um ótimo local Pra fazer esse bug Enquanto isso, ele jogou a gente Meu Deus A gente caiu aqui que nem balão Não, quatro pessoas no carro Vai ter um resultado muito diferente, sabe? Então galera Peguei exatamente aqui o meu carro E vem Eu tô pronto aqui pra jogar os jogadores Tá, eu tô vindo aqui na frente Tentando na verdade Só que, olha Tá meio difícil, né? Aí, consegui doido E galera, que nem dá pra ver Eu tô simplesmente flutuando aqui Muito mais Tem um jeito realmente muito diferente, sabe? Esse aqui é o verdadeiro jeito De sair voando aqui no Brick Heaven Não, olha só que doido, né? Tô voando aqui Muito mais pro infinito e além Galera, esse aqui é o melhor bug De todos que eu já vi aqui no Brick Heaven Eu tô descendo aqui Muito mais Descendo aqui o máximo que der Pera, será que eu vou passar aqui a borda? Galera, literalmente Eu tô passando aqui a borda Invisível do jogo Quer dizer, eu passei até demais Tanto que eu Eu tô descendo aqui um pouco mais Que o normal Aí desci perfeitamente nessa parte Que galera Basicamente aqui nós temos a água aqui É, dá pra ver que o carro Ele tá metade aqui dentro Tá vendo? Galera, acho que não dá pra ver Aqui na frente não, tá? Mesmo que eu tente Não vai Mas galera Isso aqui tá muito difícil, sabe? Não, o carro Ele tá completamente bugado Literalmente bugado, sabe? E bom, aquele jogador Parece que tá exatamente ali E algo me disse que ele tá vindo aqui Na nossa direção, sabe? Não, ele pulou na verdade E pegou ali um carro O vento sabe que isso aqui não vai dar certo não, né? O carro vai passar direto Mas simplesmente Ele acabou de perder o carro dele Não, eu tô nem sono, tá? Ele acabou de perder o carro dele Literalmente Ele até mesmo mandou esse emoji aqui Muito mais Mas galera O que acontece se eu pegar aqui um barco na direita Olha, que nem o jet ski E trazer os jogadores aqui Olha, eu peguei todos eles E é, o barco literalmente fica rebaixado O que simplesmente não faz sentido É, parece que o jogador também veio aqui na frente, galera Para carregar ele Muito mais Mas galera Olha só que bizarro isso aqui Dá pra ver aqui na frente Mas com os jogadores O barco fica rebaixado Agora pegando outro barco da direita O maior sabe Que nem esse Eu quero ver aqui o resultado Olha, eu tô vindo aqui bem nessa parte Eu trouxe jogadores aqui muito mais Aí trouxe eles aqui E galera É, parece que não muda em nada É, só muda que eles estão caindo aqui atrás Não, literalmente caíram Meu Deus Eles estão voando aqui no meio do nada Não, olha só que bizarro, né? Eles estão voando aqui Mas praticamente Isso que não muda em nada É como se esse barco gigante Já que ele é muito grande Os jogadores aqui não afetam muito Ele não, sabe? Basicamente eu tenho nenhuma diferença E vem Se você quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão seja membro Que nem o de adicionar aqui no Roblox E aí